Você vai precisar de um pote, vai precisar de 1kg de alpiste, 1kg de painço verde, 1kg de milheto nacional 250g de painço vermelho e 250g de painço verde Aqui, 1kg de alpiste, tá bom? É uma mistura bem barata Eu gastei com alpiste, se eu não me engano foi 10 reais, tá bom? O alpiste aqui já vem em mim, onde eu compro Gastei também mais uns 10 reais de painço verde Deu aqui 1kg e 200 também, tá bom? Deu 1kg e quase 300 Agora a gente vai colocar aqui painço preto Painço vermelho, mesmo esquema, tá bom? 250g aí de cada Isso aqui, amigos, não é pra ser exagerado não, tá? Painço preto e painço vermelho Eles são só pra dar uma corzinha diferente aí na nossa mistura, beleza? O painço milheto nacional que eu comprei Comprei uns 10 reais, tá? Deu 1kg e 250 Ele custou 8 reais o quilo aqui, tá? Ah, mas eu não acho! Ah, mas e isso, amigo? Tem diversos sites na internet E a gente pode estar comprando E do milheto ouro Vou colocar só um cheirinho, tá? Vou colocar só uns 250g Só pra fazer uma graça aqui Tá pronta aqui, basicamente A nossa mistura, entendeu? Rendeu? Rendeu as garrafas dessa de 2 litros E meia de 3 litros É uma alimentação simples, barata Ao todo aqui Eu não gastei nem 50 reais Eu tenho alimentação aí durante 4 a 5 meses No mínimo, entendeu? Durante 4 a 5 meses Coleira não come muita coisa É isso que eu ainda tenho um azulão aqui Que come o dobro dos coleiras E essa ração não vai acabar tão cedo E já vai aparecer em algum canto aqui da tela O nosso vídeo aí sobre a ração suplementar, tá bom? Se inscreve no canal Muito obrigado Tamo junto É nóis